Oi gente, lembra essas cravinas, essas cravinas que estão aí do lado, na foto aí do lado? Olha como é que elas ficaram. Eu queria mostrar o que pra vocês. É que quando a flor morre, você não pode, você quer recolher sementes, você não pode tirar a flor daqui, ó. Você tem que deixar ela murchar aqui, tá vendo? Eu não arranquei a flor, ela murchou aqui. Pra quê? Pra poder formar essa cápsula aqui, a cápsula de sementes, tá vendo? Ó, aqui é uma cápsula de sementes. Deve ter mais ou menos aí quase um mês. Elas estão prontas pra ser colhidas, ó, pra quem quiser colher, tá vendo? Que a cápsula tá quase saindo, o bulbo. Aqui, ó, quase pulando pra fora, ó. Quando ela tá quase pulando assim pra fora, é porque as sementes já estão prontas, já estão maduras. A semente tem que tá pretinha. Vamos ver se tá? Me ajuda aqui, ó. Segura aqui o celular pra mim. Assim. Não, segura direito, tá filmando. Então, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ela, tanto é, ela tá quase saindo, tá vendo? Quando ela sair, ela vai estourar sozinha na terra e vai nascer novas cravinas. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Só um minuto, fica aí. Aqui, ó, vou tirar aqui pra mostrar. Filma aqui bem de pertinho. Ó, vou tirar. Tá vendo? E vou abrir pra vocês verem como tá madura as sementes. Tá vendo ali embaixo? Aquela ali foi uma que eu já abri. A semente tem que ficar assim, pretinha. Não é assim, pretinha, ela tá pronta pra plantar. Aqui, eu vou abrir aqui esse burro pra eles verem. Ó, olha, cheio de sementinha preta. Tá vendo? Olha que lindo, olha. Olha. Tá vendo? Deixa eu tirar outra aqui. Mas ela tem que tá assim. Quando ela tiver assim, quase expulsando, tá vendo? É porque ela tá madura. Tá madura a semente. Vou abrir mais essa, só mais essa, pra não ficar muito grande o vídeo. Ó. Vou abrir, vai sair a sementinha. Ó. Ah, essa aqui não tá madura não. Mas deixa aqui que ela seca sozinha. Tá vendo? Tem que tá pretinha. Quando ela tá pretinha, ela tá pronta pra... Essa aqui vai secar, não tem problema não. Aí você pode arrancar e plantar, né? Porque a terra tem que tá úmida pra poder germinar. Você pode arrumar uma estufa, fazer uma estufa e plantar. Tá vendo? Deixa eu tirar essa outra aqui. Ó. Aí tá pretinha, ó. Quando ela tá pretinha, as sementes, é porque ela tá pronta. Aí, então, é isso. A flor morreu. Você... A flor morreu. Você não arranca ela. Não arranca. Deixa ela secar aqui. Deixa ela secar pra poder criar as sementes aqui dentro. Ela vai criar esse burro de semente. Aí, depois de um mês, mais ou menos, quando ela estiver saindo assim, ó. Ela já tá madura. Você pode recolher pra tá plantando aí numa terra úmida. Se a terra estiver seca, não nasce, não. Pode cair aqui à vontade. Se essa terra estiver seca, não vai nascer. Então, é bom você fazer uma estufa. Eu vou fazer uma estufa. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Aí, a semente das cravinas. Vou esperar vir a primavera. É melhor, né? Primavera e verão. Ela tá plantando essas sementes. Eu vou fazer uma estufa. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Valeu. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.